Música Nesse momento a equipe do Blitz News está aqui em Distrito Barra Alegre, Bom Jardim. Estamos aqui encarando uma chuva, mas para mostrar para vocês a situação que os moradores aqui enfrentam quando chove, pois a estrada aqui é de chão, há 20 anos eles esperam o tão prometido asfalto e ele não chega aqui na localidade. Vem comigo acompanhar esse fato complicado aqui em Bom Jardim. Vamos lá! Vamos falar com a moradora aqui do distrito, qual é o nome da senhora? Nilceia de Vezier. Nilceia, fala para a gente da situação que vocês vivem aqui quando chove, a estrada aqui empoeirada, é complicado, lama também, né? Ah, isso é um lixo. Quando dá poeira, a casa da gente suja tudo, quando chove é esse lamaceiro, ninguém aguenta. A modo outro, né, todos eles que vêm pedir voto na gente prometem de fazer as coisas e nunca fazem nada. Está complicado para a gente. Como é que é o apoio aqui da prefeitura e das autoridades aqui no distrito? Ah, ninguém vem não, não esquenta nem a cabeça pela gente. Vocês passam dificuldade, não tem presença do poder público aqui? Nada, ninguém vem para ajudar a gente, só na época de política que vem pedir voto. Na hora do voto todo mundo aparece? Ah, meu filho, aí enche, né? Eu falei que dessa vez se vir me pedir voto, vou botar tudo para correr, porque os moradores daqui do distrito estão revoltados. Agora eu peguei o lugar do cinegrafista aqui. Dominique, situação aqui está feia, rapaz. Está complicado, hein, Marcos? Está difícil. Vamos lá, Dominique, vamos embora, vamos na lama, olha só. Você não consegue passar aqui, Marcos? Vamos lá, ó. Você não consegue chegar até na igreja, né? Eita, o Gordinho e Dominique aqui me ajudando hoje como câmera. A Ana Paula tem aí também, ó. Situação aqui, gente, é complicado aqui em distrito. Estamos enfrentando a chuva para mostrar para vocês a situação que as pessoas vivem aqui no seu dia a dia. Passando em meio a lama, quando não tem chuva é muita poeira. Gente, esse local aqui atrás é o ponto final do ônibus aqui do distrito em Barra Alegre. E como vocês podem ver nas imagens do Dominique que está mostrando, olha, é muita lama mesmo que o pessoal enfrenta aqui. Muita mesmo. Eu estou aqui com o Daniel, que mora em Barra Alegre, que está sempre aqui em distrito, frequentando ali a igreja Assembleia de Deus. Vai falar comigo dos problemas que ele passa aqui. É muito difícil porque os horários de ônibus, não tem muito horário de ônibus. Se tem horário de ônibus para vir, não tem para voltar. Aqui, ó, aqui é o ponto final. A igreja é lá. Até chegar lá, suja o pé da gente todo, a gente tem que botar sacola no pé. É muita prova que a gente passa aqui com a buracada. Quando chove, igual hoje, hoje está chovendo muito, provavelmente o ônibus de 7 horas não vai vir aqui. Ele vai deixar a gente lá na entrada do distrito e a gente vai ter que vir a pé até na igreja. Você está me falando, Daniel, que algumas coisas que foram feitas aqui, os próprios moradores daqui que ajeitaram o estado um pouquinho? Algumas coisas, os quebramolas, ali na frente ficavam lamaceiros só os moradores que ajeitaram mais ou menos. Eles vêm aqui há 20 anos, nossa igreja vai fazer 20 anos agora em novembro. É desde quando a igreja está aqui que eles vêm aqui, eles prometem e nada acontece, né? E você já frequenta aqui a igreja há quanto tempo? Sete anos. É muita fé em Deus mesmo para você vir até aqui cultuar, rapaz. É, mas é o nosso pastor, o José Luiz, que está há 20 anos aqui vindo de Friburgo, todo quarta e domingo, né? O pastor Luiz, ele está há 20 anos aqui na igreja Assembleia de Deus, filial de Olarim, em Novo Friburgo, em Distrito, Bom Jardim. Igreja, que bonita a igreja. Mostra aqui, Domenico, ó. Está aqui a igreja, né? Mas é uma dificuldade para as pessoas virem aqui cultuar a Deus. E o pastor Luiz aqui já enfrenta há bastante tempo com esse problema aqui. Pastor, obrigado por falar com a nossa equipe. É muita fé em Deus para vocês enfrentarem essa lama, poeira, para cultuar a Deus aqui. É verdade. Nós estamos aqui já há 20 anos e entra prefeito, sai prefeito e vem prometendo asfaltar lá do asfalto. Até aqui tem 2.700 metros e promete, só fica na promessa. Antes da campanha dele ser eleito, ele vem aqui e promete tudo. Nós vamos colocar o asfalto até aqui, a igreja. Passa a eleição e não fazem nada. Estamos aqui já há esses 20 anos. Eu gostaria de levar esse anúncio aí ao prefeito de Bom Jardim, prefeito Antônio Gonçalves, que ele venha cumprir o que se prometeu de asfaltar aqui do Jorge Tardem até aqui na comunidade aqui, perto da igreja. E nós estamos aí com essa dificuldade. Já são 20 anos e é difícil. Como é que faz o pessoal aqui, por exemplo, quando chove muito, o pessoal vem com sacola, o pessoal vem com sacola no pé aqui para a igreja, como é que é a situação? Isso, vem com sacola, quem vem a pé vem de sacola, com guarda-chuva, sombrinha, e alguns têm os seus carros. Mas quando começamos aqui, o pessoal andava ainda de tamanco, vinha descalço para a igreja. Pois evoluiu um pouco, mas precisa mais, aqui no distrito, o prefeito de Bom Jardim. A presença do poder público, né? Sim, sim, a presença do poder público para estar auxiliando e ajudando a comunidade aqui, porque isso aqui é o futuro, né? O futuro aqui do distrito, Bom Jardim também. Só que eles dão muita promessa, fala-se muito antes, depois não cumpre-se nada. É, gente, situação difícil, o pessoal vive aqui no distrito, né? É muita lama, o Dominique está mostrando aqui, ao fundo aqui, né? E a igreja, vamos lá mostrar a igreja, pastor? Vamos lá dentro da igreja, vem com a gente, Dominique. A gente quer agradecer o Dominique aqui, está encarando a chuva aqui com a gente também, né, Dominique? Vamos lá. É, o outro gordinho aqui, caralho da chuva aqui, vamos lá. A igreja, olha só, a igreja é linda, né? Um local aqui abençoado, eu estou aqui com o pastor Luiz. E infelizmente, mostra lá, logo ali, é estrada com lama, é muita fé mesmo, né? Para o pessoal poder vir aqui no distrito, cultuar a Deus e a gente então quer fazer esse pedido ao excelentíssimo senhor prefeito Antônio Gonçalves, que possa vir aqui então em Barra Alegre, no distrito, dar mais atenção à zona rural. O que a gente mais ouve falar aqui é que a grande promessa de campanha do prefeito Antônio Gonçalves foi justamente dar uma atenção maior na zona rural. Infelizmente, não é isso que a gente tem visto. Pastor Luiz, obrigado por falar com a gente e parabéns por esse trabalho de fé e coragem, de 20 anos de estar aqui na igreja, né, cultuando a Deus, enfrentando essa dificuldade. É, eu agradeço a vocês também e quero agradecer também ao nosso pastor presidente, pastor José Gomes, que tem nos apoiado esses 20 anos aqui, está sempre conosco aqui nos abençoando também, dando toda autonomia a fazer a obra de Deus, né? E quando Deus disse na sua palavra, a gente pôr todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que nele crer e for batizado serão salvos, porém aqueles que não crer serão condenados e esses sinais seguirão para aqueles que creram. E nós cremos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né, que Deus possa estar abençoando a vocês e a toda a sua equipe e ao nosso prefeito também aqui de Bom Jardim. Obrigado, Deus abençoe a todos e ilumine a mente do nosso prefeito aqui de Bom Jardim, Antônio Gonçalves, para resolver os problemas. O pessoal está precisando mesmo de ajuda.